O cultivo de plantas e flores aumentou nos últimos meses, com as pessoas passando mais tempo em casa. Mas o que chama a atenção é o plantio de árvores frutíferas em vasos. Com essa opção, é possível ter uma laranjeira, por exemplo, dentro do apartamento. Ficar mais em casa fez com que o Sérgio tivesse tempo de transformar o terraço dele num pomar. Sempre quis ter plantas, limão, laranja, acerola. Mas é assim, você precisa ter aquilo, precisa correr no mercado. Aí eu pesquisei e falei, não, tem como plantar no vaso, vou plantar no vaso. Diego Molina vende e ensina a cuidar dessas árvores. E a pandemia fez com que muita gente entrasse nessa onda e levasse para dentro de casa, o que antes ficava só fora. E é legal você pegar e plantar uma muda de fruta no vaso e ter pequenininha produzindo dentro da casa, tipo, sem nada de agrotóxico, você plantar, ver. Não tem prazer maior você do que pegar, plantar a muda e ter, tipo, você comer da própria frutinha que você plantou. As frutíferas são as que mais saem, mas tem algumas plantas diferentes, como por exemplo, essa oliveira. Imagina você na sua casa, sentado no sofá. Na hora do aperitivo, você vai lá e colhe uma azeitona. Agora, pensa só, como é que faz para uma planta não ficar tão grande? O que determina o tamanho dessa árvore é o tamanho do vaso. O vaso tem que ter entre 30 e 50 litros. Assim, as plantas não passam de um metro e meio e ainda tem a opção de podar. As plantas precisam ficar em locais arejados, com claridade. E na hora de cuidar, tem mais dicas. O fertilizante, você vai aplicar uma vez por mês, sempre ao derredor da planta, nunca coloque encostado, tipo, na planta. Após o fertilizante, é para você sempre dar uma molhadinha nela, que daí, conforme você vai molhando ele, ele vai se dissolvendo e vai entrando no treino, na terra, na planta. E molha ela umas duas a três vezes por semana. Se tiver muito calor, você procura molhar todo dia ela, beleza? O preço das mudas varia de 15 até 200 reais, dependendo da espécie. Essa nova tendência no mundo das plantas anima o Sérgio. Eu chego no serviço, eu venho aqui em cima, dou uns 15, 20 minutos aqui, precisar aguar a água, elas, entendeu? Uma distração para mim de cultivar as plantas. Bacana, né? Olha, além do tamanho do vaso que você viu aí na reportagem, também é importante escolher o fruto certo para cada ambiente. Por exemplo, para dentro de um apartamento indicado, são árvores como acerola, laranja, pitanga, limão, que vão crescer até um metro e meio de altura.